Da RedeTV, ao top de 5 belezuras, programa Pânico. Ô gostos! Junior amestia sua carreira solo. Mulheres gostosíssimas. Presenta, KLB, participações de Zé de Sangalo. Dôme-me aquele do Big Brother, cara a cara com a morte. Senhoras e senhores, não tem mais jeito. O Pânico está no ar. E nós estamos ao vivo aqui direto dos estudos da RedeTV em Alphabilly, São Paulo. E eu gostaria de apresentar pra vocês a galera que vai junto comigo apresentar o Pânico. Aliás, é o seguinte, é o programa que tem o maior número de apresentadores da TV mundial. Já nos inscrevemos no Guinness Book. Eu vou apresentar com vocês a presença do Omnicau que não pode faltar. Silvio Santos. Muito obrigado, Milho. Muito obrigado, Auditório. Muito boa tarde a vocês, Dias Solegas de Zavalho, senhoras e senhores. Moças e rapazes, olha só que coisa. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, membros. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Milho. Muito bem, ele que é o gostoso do programa, Carioca. Beleza. Prazer em conhecer vocês. É o seguinte, eu já vou de cara mandar um recado pra Marcos Frota. Aí, mané, perdeu a mulher, mané. Perdeu a carolina aqui. Carioca. Que recado, fica na sua. Então, pode dar um recadinho. Vamos falar agora de sabedoria nesse programa, porque afinal de contas nós precisamos de alguém sábio para derramar palavras sábia para você, telespectador. Ele tem 152 anos. Ele é o nosso mestre. Ele é pequeno, mas é o mestre fiota. Olá, milho. Olá a todos os nossos amigos, telespectadores. Eu vou mandar hoje uma mensagem para você, papai. Para você, mamãe. Papai, por favor, muito empenho para os seus filhos. Porque são eles que vão escolher o seu assílio. Mestre fiota. Mestre fiota. Mestre fiota. Temos também aqui José Fofinho. Tudo bem, Zé? Tudo. Ô, Zé. Oi. Você está na televisão, Zé. Eu estou na televisão, tia Nilo. Você está na televisão. Olha você aí, Zé. Eu não acredito. Muito bem. É verdade. É verdade. É claro que tanto homem feio precisaria de uma musa. Oi, gostosa. E ela é a musa do pânico, Sabrina Sato. Oi, gostosa. Oi, gostosa. Oi, Zé. Gostosa. Oi, Emílio. Ô, fã clube aqui, né? Eu queria agradecer a presença do fã clube. Muito bem. Como vocês viram, sempre com uma roupa discreta, assim. Eu achei muito discreto. Eu figurei muito, dona Sabrina. A presença abissal nessa programação. Esse ser horrendo, esse gordo, que é Marcos Queezo Bola. Ô, Gonal, está feliz? Eu só vou falar uma coisa aqui. Gonal, estamos na televisão. Eu estou ligado. O bom não é o programa. O bom é trabalhar de domingo. Tem que ter uma paciência desse tamanho. Você agora é um homem que está em rede nacional. Está só reclamando. Fica na sua, você também. Ele que é o super saco do nosso programa. Sempre no meio do lixo, no meio do limbo. Mas é o cara que faz mais sucesso aqui. Aí está, o mendigo. Agora é nóis. Agora literalmente. Olha que bonito. O que é que você quer falar? Tira isso aí da cabeça. Tira ninguém da TV. Eu sou da TV. Está na TV. Quer mandar um salve para a periferia, pregozada, maloqueirada. É nóis. Agora aguenta. Muito bem. E você, querido espectador, você sabe que um bom programa dominical de auditório tem que ter vários elementos. Jornalismo fajuto, concursos marmeladas e mulher gostosa. Eita, laqueira. Mulher gostosa é o grande sucesso. Só que é o que vem. Nós já somos aqui muitos apresentadores. E apareceu aqui na rede TV uma mulher que parou a emissora. E nós a contratamos. Só que ela não tem ainda uma função definida no programa. Então, essa mulher vai estar segurando uma samambaia, um chacinho. E foi a única maneira que nós encontramos dela ficar aqui com a gente nesse palco. Quero apresentar essa delícia que é Mulher Samambaia. Mulher Samambaia. Que é isso? Segura aí, mendigão. Muito bem. Segura o mendigo aí. Aqui, beleza. Que maravilha. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Muito bem. É o seguinte. Já vamos começar o programa. Boa. Esse programa está ao vivo. É um programa interativo. Então, se você quiser participar, nós temos com o telefone. Presta atenção. 31535 mil. É o telefone. Temos o endereço na internet. Que é www.redetv.com.br. E temos um chatroom. Para você que tem internet também, entra direto aqui na minha tela. Tá legal? É pânico na TV. Arroba. Redetv.com.br. Certo? É o nosso e-mail. E agora, nós teremos também a primeira enquete. Opa, boa. Que é o que mais preocupa alguém que vai fazer um programa de televisão. A meta. Quanto tempo vocês acham que nós vamos ficar no ar? Tem programa que dura um mês, tem programa que dura um ano, tem programa que está há 20 anos no ar. Verdade, verdade. Você, então, vai nos responder agora pela internet também, pode participar. Quanto tempo o pânico vai ficar no ar? Certo. Você acha que a gente vai ficar no ar há quanto tempo? Sinceridade. Eu pedi para o Pai Noel deixar pelo menos até o Natal. Até o Natal? Até o Natal. Carioca, tem alguém aí no público que possa... Opa, estou aqui, meu camarada. Estou aqui. Qual o teu nome, meu amigo? Daniel. Daniel, que tem um cabelo sensacional. Tá bonito, hein, velho? Ele que tem um... E sabe o que é isso no cabelo dele? Ele é um curto entre as pernas. Olha o que aconteceu. Exatamente. Você vê, Daniel, quanto tempo você acha que vai durar o programa, meu camarada? Cinco anos. Boa, Daniel! Mandou bem, mandou bem. É um curto. É um curto. Tá com curto. Tá com curto. Eu vou contar uma coisa. Bom, é o seguinte. Nós fazemos o Pânico já há mais de 10 anos do rádio e o rádio é o maior sucesso. Só que agora a gente tá na televisão e não conhece muito bem como é que é o público de televisão e tal. Então a nossa preocupação foi juntar uma família, que é a família Pimenta, que mora em Carapicuiva. E eles estão assistindo o programa junto com a gente, pra saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Boa, boa ideia. Então agora nós vamos conversar com a família Pimenta em Carapicuela. Boa, Pimenta. É um link ao vivo. Se o link entrar, a gente fala com a família. Vamos lá. Aí, ó. Muito bem. Fala, Emílio. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Beleza? Olha, que é o primeiro dia meu aqui. Eu sou estagiário da TV. Você tá bonito, viu? Você tá bonito? Tá bonito. A gente tá aqui na família Pimenta, Emílio Surita. Família Pimenta. Olha o tamanho dessa família. Olha só, galera. Tem vovó. Tem a mãe. Tem a netinha. Ela tá chorando. Olha só. Ela viu que onda. Tá chorando. Ela se assustou com o pior dessa menina, viu? É, coitadinho. Milton Pimenta, Elaine Pimenta, Ney de Pimenta. Várias pessoas assistindo o programa Pânico. Agora, se pode ficar... Pera aí. Deixa eu falar com você. Tem até cachorro aqui. Meu filho, olha aqui. Olha o cachorro aí. Olha o cachorro aí, cara. É um raio. Muito bem. Para de bater o microfone. Ele tá mordendo a família. Cachorro. Vai dar ele. Vai apoiar. Eu queria saber se a família... Alô, alô. Pera aí, calma, calma. Eu peço... É um repórter. O nosso repórter é um estagiário. Ele ainda não tem a manha do jornalismo. Ele ainda está se formando. Eu quero falar, meu querido. Você está aí para conversar com o dono do controle remoto. O dono do controle remoto, o dono da família Pimenta. O chefe é aquele que manda, aquele que tem toda essa prole aqui. É o nosso amigo Milton Pimenta. Beleza? Se não... Boa noite já, né? Olá, seu Milton Pimenta. Mais um programa para encher o cacho. Está vindo também, né? Seu Milton Pimenta, presta atenção. Nós não queremos... Seu Milton. Está me ouvindo, seu Milton? Estou ouvindo. Nós não queremos bajulação nenhuma. A família do senhor vai representar aqui para a gente o que não pode e o que não pode fazer. Eu quero saber o seguinte. Pelo que o senhor viu até agora, o senhor acha que esse programa vai ficar no ar até quando? Até uma hora, uma hora e meia, né? Uma hora e meia, né? Daqui a pouquinho a gente volta lá para o seu Milton Pimenta. Um grande abraço aí na família. Silvio Santos, mais alguém no auditório aí, Silvio Santos? Agora, agora, pega mais aqui. Oi, pois não. Quem foi para o auditório? Pode dar salvo, vocês ligaram? Vem comigo, vem comigo. Mas olha só, uma fringuesa aqui, uma senhora, o cabelo igual meu, carregou tijolo na cabeça, lavou com água de salsicha. Tudo bom, Luiz? Bem, mas como é que você se chama? Olhando para a câmera, levanta, vamos lá. Boa, boa. Você sabe que a enquete está no ar. Quanto tempo você acha que o pânico vai durar na TV? Ah, uns 10 anos. Boa! Mas como o Emílio Surita havia falado, o pânico já é um sucesso há 10 anos na rádio Robin Pan, está ouvindo? E agora nós vamos ver como é que foi essa semana nos estúdios. Ou você, Lombardi, a Semana em Pânico. Ok, Silvio, a cada semana uma constelação de astros e estrelas participa do pânico na rádio Jovem Pan. Se você está triste, não fique triste, porque um homem não morre quando deixa de existir, ele só morre quando ele deixa de sonhar. Sérgio Malandro, que é coisa nossa, abriu seu coração e falou dos seus grandes amores. Luiz, eu acho que nós devemos respeitar Sérgio Malandro apenas por um motivo. Pode falar, meu filho. Pois é, esse homem já sapecou Xuxa Meneghel. Não, tirou a gente de balandrão. Lua de cristal. Além de Xuxa Meneghel, Luísa Brunei, mais uma. É o cara Luísa Brunei, você está maluco. Entrou aqui agora. Não, essa não. Tiazinha. Tiazinha. Sempre espirituoso, o malandro elogiou os dotes artísticos de Sabrina Sato. Todo mundo está vendo o big door, claro, da Sabrina. E Sabrina bota o biquinho, Sabrina tira o biquinho, todo mundo quer dizer. E a audiência só tem, e aí depois apareceu o dono e a audiência desse. Você não tem medo da Sabrina do seu lado, não, hein? Se você visse a Sabrina aqui, meu amigo, ela vai agitar o decote aqui, só porque você falou. Meu irmão, tem dois melões voando aqui, bicho. Já a baiana Ivete Sangalo foi cantada em pros e verso pelo irreverente Carioca. Com um penacho na cabeça da tribo de paz tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais. Ivete, o seu amor é canibal, comeu meu coração e agora eu sou feliz. O seu amor é canibal, meu coração agora é todo. Carnaval. E olha só que apareceu, ele mesmo, Pedro O. Escavoso. 0-800-111-109. Olá. Olá. Hijo de la madre. Hijo de la madre. Alô. Alô. Um abraço. Aloha, vem-pam. Aloha, vem-pam. Feliz Navidad. Aloha, vem-pam. Aloha, vem-pam. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Não. É do hospital. Oi. Si? Playboy pelada. Playboy? A Sabrina, a Sabrina saiu na revista Playboy? Saiu na revista Playboy. Saiu na revista Playboy de Sabrina? Na tapa da revista Playboy. Muito bem, muito bem. E como saiu na tapa da revista Playboy, Sabrina? Como é que saiu? Como saiu? Como saiu? Pelada. 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 Nada. 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 Onde está a copia para mim? Eu sou um convidado. Sabrina. Um banheiro. Um banheiro. Ah, no banheiro. Ok, ok. Ahorita. Perdão, perdão. Ele escreveu um permisito. Vou fazer uma coisa e já vim, já vim. Permiso. Os meninos do KLB se sentiram tão em casa que rolou até Jump Session. Agora vamos falar a verdade. Leandro, super pegadão, hein? Oh, graças a Deus. Pegou a japonesinha do Rouge. Oh! E tem mais, tem mais. É. Pegou Thaís Fersosa. Oh! Caraca! E tirou a virgindade de Vanessa Capoeira. A nossa semana em Pânico, no rádio, na Rádio Ovenpã, que é onde a gente trabalha todo dia, de segunda a sexta, do meio-dia até as duas, você está convidado a nos ouvir no rádio e nos assistir aqui na TV. E é o seguinte, é claro que a gente não ia estar brincando quando a gente resolveu aceitar o convite de vir para a Rede TV. Essa semana, a Rede TV contratou a pessoa mais importante, um dos diretores de maior prestígio da Rede Jovem e Televisão. Você pode falar. Essa mulher, essa mulher é um ícone na TV brasileira. Não pode falar ainda. Eu vou falar. Ah. Depois que ela fica brava com você, você não sabe porquê. Eu vou falar. Depois que ela fica brava com você, você não sabe porquê. Não, eu vou falar. Ela já está aqui hoje, nesse programa. Ela já está nos dirigindo. Eu estou bolada. Eu estou bolada. Não, 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 não. Pode mostrar. Ele não. Não, não. Não, olha aqui para a gente. Para mim, que é mais o que ficar levando. Quem é? Vocês viram? É. Eu vou falar. Não pode falar. Posso falar? Quem é? Não, soube. Não, vamos subir. Ela está morando. Não, não, não. Como não? Cuidado, vai apoiar. Vai apoiar. Eu acho que vai dar problema. Eu acho que vai dar problema. Eu acho. Muito bem. Ela não quer aparecer. Olha aqui para a gente. Olha. Aí, aí, aí. Viu, meu. Bom, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Quem é? Vocês viram? Vamos agora ver. Parece que o Junior já chegou. Zé Poupinho. Já chegou? Quem foi? O Junior já chegou. Quero ver ele com o Zé Poupinho. Com você, Zé. Quer ver? Ô, Zé. Oi. Tô nervoso, tia amiga. Por que, Zé? Olha aqui onde que eu tô. Ô, Zé. Opa. Pode entrar aqui no camarim do Junior. Pode entrar. Vamos lá. Bate na porta, né, Zé? Será que ele tá aqui? Mete o pé, velho. Ai, meu Deus do céu, Junior. Ai, Junior. Ai, Junior. Ai, Junior. Ai, Junior. Ai, Junior. Ai, Junior. Que bom, Junior. Junior, Junior. Juna, Junior. Juna, Junior. Dá um bolo. Juna. Por favor, dá um bolo aqui para mim. Por favor, Junior. Não pode, né? Você tá um copo de água com açúcar, tô nervoso. Ah, por que não mandou eu, em vez da Fofinho lá? Cala, Gopi. Tudo bom, Junior? Tudo de você, Zé? Ai, meu barulho. Tô nem acreditando, tô emocionado. É o Junior de verdade, de lá, Crescinho. Ô, Zé, peraí, 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 Zé, peraí. Toma um remédio aí, Zé. É, dá um remédio pro Zé, vai alguém lá. Olha, tomou um remédio agora, olha aí. Ai, Junior. Traz um real dele pra mim, Zé. O autógrafo. Olha que puxa saco. Ah, nem acredito que eu tô ganhando. Paga atrapalhar o cara aí, Zé. Zé, puxa saco esse cara, Zé. Oi. Deixa ele. O Junior é o cara ocupado, sai daí, Zé. Toma, eu vou pedir autógrafo pra ele, que que tem? Cunhaço, Zé, por isso que o Zé faz. Zé, deixa ele aí, ele vai se preparar. Que agora eu tenho um momento, nesta programação, muito especial. Como nós já apresentamos a Mulher Samambaia, e vários são os pedidos aqui da Mulher Samambaia, nós temos o cano. O nosso cano. O nosso cano é sensacional. O cano é o cano. Vocês querem que a Mulher Samambaia vá até o cano. Vá para o cano. Hã? Peraí. Mas só um pouquinho. Vai, vai, vai. Se a audiência sobe, ela tá muito... Vai sim, ela tem a sua coisa de segurar. Então, no cano, vai. Eu vou levar esse programa. Eu vou levar essa coisa pra ela. Me dá, Salomar. Deixa ela ir pro cano. Vou acompanhar. Vai, mendigão. Vai, mendigão. Vai, mendigão. Vai, mendigão. Vai, mendigão. Que que é isso, hein, carioca? Pelo amor de Deus. Senhores telespectadores. Olha só. Toma ligada, nessa gata. Tô passando mal. Que que é isso, meu amigo? Corrote. Ó o fioz, ó. Sai daí, carioca. Sai daí, ó. Uau. Pânico na TV. Oferecimento. Vivo Downloads e LG Digital Yours. Muito bem. Agora o nosso convidado vitalício, o senhor Bola, vai ter que nos deixar um pouquinho antes que ele vai dar uma palestra, isso, né, Bola? Rápido, a palestra, a palestra, a palestra, não sabe nem um cachorro fazer esse vídeo de morto. Muito menos a sua mulher que desceu em casa, guardão. Muito saco, meu amigo. Bom, é o seguinte, é sério esse negócio. Como é que é o nome da palestra, Bola? Como é que é esse negócio de novas tecnologias? Bicho, eu não podia adiantar nada, mas tá aqui, ó. Vou adiantar pra vocês. Tá aqui, amigão, ó. Games do meu celular, tá? É o Vivo Downloads, tá? Aqui, diretamente da tela do meu celular, eu baixo um montão de games, tá? Então, enquanto a gatinha tá prestando atenção no game, eu pego na mão, cheiro cangote e tal, e coisa, papum. Você acha que isso aí pega alguma coisa com a mulherada? Não pega não, mané. Então tá bom, milhão. Abraço, tchau, vou embora. É isso, ó, o cara foi embora. Pô, caramba, você é um, porra, você é um desmancha prazer, né? Por que desmancha? Eu tava contando aqui, todo mundo preocupado, contando o Vivo Downloads, é a nova tecnologia, todo mundo, é show de bola isso aí, e agora ele pega e vai embora. Mas o cara nem se apresenta, pega o Vivo Downloads, não sei o quê. Ó, ela voltou, o que foi, Bola? O que que foi? Opa, desse mané aqui, pô, foi falar que o Vivo Downloads não funcionava com a mulherada, o que que eu fiz? Peguei uma gostosa lá atrás. Opa, e aí? Mostrei o quebra-cabeça. Legal. Que enlouqueceu. Mostrei, pênalti. Mulher ficou louca. Em caixa bloco, então ela amoleceu inteira. E aí? Aí eu cheguei pra mulher, eu falei, ó, vamos lá em casa que tem uma banheira gigante pra gente jogar batalha naval. Tomei um forradão na cara. Eu não falei que isso aí não funcionava com a mulherada, meu amigo, eu não falei pra você. Tá bom, não funcionava não, trouxa. Sabe de uma coisa, ó. Sabe quem tava lá atrás? Quem? A Lili Moraes, eu falei a Lili Moraes, amigo. Ela ficou com tanta dozinha de mim, que ela vai lá em casa cuidar de mim pessoalmente. Já tá aqui o telefone dela, mano, né? Tá vendo, trouxão? Beleza. Tá vendo, gente? É isso aí, Vivo Downloads. Quem não é vivo, você já sabe. Game Over! Prendemos o intermediador da entrevista com o falso PCC, o indivíduo conhecido como Barney. Sacanagem, eu sou inocente. Inocente uma ova, soubemos que você tem ligações com a sequestradora Vilma, aquela do caso Pedrita. Shhh, não espalha. Eu sou amigo do ex-marido dela. A partir do Barney, foi fácil descobrir quem eram os mascarados. Bambam, meu filho. Assurdo, pai. Como eles me reconheceram se eu tava com o rosto atampado? Pelo português ruim, é claro. E chegando a você, foi fácil fazer a conexão com o BBB Big Brother Bedrock, que nos levou ao segundo mascarado. Come-me, por que você fez isso, cabeção? 500 mil lasca acaba depressa, Caprina. Mas você podia ter posado pra revista G. Isso me viu e não me quis, Caprina. Mas por que, meu? Não tem, tipo, nada errado com você? Não tem pra você, que me ama e é japonesa. Bom, então o senhor já pode depositar aquela ajuda de custo, que já temos como processar o chuchu liberado. E apete, apete! Esse é o Pânico na TV, aqui na RedeTV. É o seguinte, a nossa enquete continua, estamos ao vivo. Pode ligar aqui pra gente, 31535 mil na internet. Nós estamos no www.redetv.com.br. Tem um chat room aqui. Todas as salas já estão super lotadas. Daqui a pouquinho eu vou entrar e vou conversar com vocês aqui no nosso chat room. Continua a nossa enquete. Quanto tempo você acha que o Pânico vai ficar no ar? Você de todo o Brasil pode ligar agora aqui pra mim. 31535 mil. Alô. 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 Quem fala? Alô. Oi, quem tá falando? Emílio. Oi. Roseli, tudo bem? Roseli, você mora onde? Na capital. Na capital, em São Paulo. É, boa, Roseli. Você acha que o programa Pânico vai ficar quanto tempo no ar? Se fizer o mesmo sucesso que faz no rádio, por um bom tempo. Muito bem, vocês estão bem puxar sacos. Não, não é, não é. Puxar sacos sim, puxar sacos sim. Estão querendo alguma coisa. Pera em bola, não fala assim. É, não vem não, pode puxar saco, é camiseta, alguma coisa. Aí, me deixa eu te fazer uma pergunta. Não. Ai, porra. Eu quero saber, eu vou fazer uma pergunta pra você. Fala. Qual foi o grande mico da TV o ano passado? Ah, agora você me pegou de calça curtíssima. Opa, calça curta? O quê? Foi sim. Este ano, você não sabe qual foi o grande mico? Lembra ela pra ela ver. O que você achou, pô? Um mico. Não, não sei. Não, não. Eu quero te fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta? Não. Não. Você não manda aqui no programa, não. É. Não é porque é estreia que você vai mandar no programa. Então, agora, vamos ver, se você tem em casa e concorda com a gente, os 10 mais ou menos. Vê só. Vamos lá. Vamos lá. Os 10 mais ou menos. Vamos lá, ó. Claquete com promoção de 5 reais por pegadinha. Quer dizer, cobrava 5 pontos pegadinha. Além de ver, está pobre, bicho. Ó, o jogo que ninguém entendeu. Aquele programa da Globo que ninguém entendeu nada. Mas teve isso? Opa. Passou aonde? Na Globo. Ah, é mesmo? É lógico. Que beleza. Olha lá. O conquistador do Vindo Mundo que ninguém viu também. Ele está dando um download. Ele foi procurar um matinho. Eita, que vergonha. Ó, também tem jornal de notícias e gostosas. As irmãs de Alvão. Cala a boca, tio. Que respeita, tio. Ai, ai, ai. Ó, a manguaça de Dedé Santana no ZNB que ele aparece em todas as entrevistas. Ele apareceu um pouco, Dedé. Olha a cara de manguaça. O descontrole, viu? Perde a cabeça, perde o programa e ainda pega a preta Gil. É, fechou o olho para o nosso saldo. Dá uma ligada. É, então, tem alguma coisa ali. O ator, ele se me frota na turma do Gueto. Ele e o namorado dele. Olha que beleza. Olha a cara. Latines que escavam procuram namorada na televisão. Mas eles querem namorar um com o outro? Não, não, é isso não. Não, é mulher, entendeu? Ah, bom, é o nome do amor. Ah, e agora cair. A ameaça Marcelo Rezende, Datena e Godói. Essa foi palhaçada, velho. Dá uma olhada. E finalmente o Gugu chora. Opa. E deve ser estupido na TV, né? Opa. Ai, que pena. Ai, você concorda? Ai, você concorda? Ai, você concorda? Ai, você concorda? O PCC fez e tal. Olha o que a indústria fonográfica é oportunista. É isso, mentira. Olha o que os caras já lançaram aqui na minha mão. Uma dupla sertaneja chamada Alfa e Beta. É um CD que acabou de sair. A partir de amanhã já vai estar vendo em todo o Brasil. É mesmo. E esse seria inclusive aqui na NTV Shop. Boa, boa. Vai estar vendo a partir de amanhã. E eles estão aqui para lançar o CD, a dupla Alfa e Beta. Boa. Uhul. Uhul. Ai. Todo mundo cantando agora. Cala a boca. A luz da prisão acesa Vai ser a nossa casa com certeza O mundo ficou desesperado Perto do sargento O que o pai o custo é todo de nós Reconheceu pela nossa voz Não vou fazendo de coitados No depoimento E nunca mais eu vou brincar De pegadinha em nenhum lugar E isso foi para levantar A audiência com certeza E agora que ferrou de vez Ameaçamos mais de três Então eu vou ter que chorar Para causar tristeza Vamos lá Vamos lá E agora que ferrou de vez E agora que ferrou de vez Procurar tristeza E agora que ferrou de vez Mas faz parte desse papelão Não adianta chorar que você não me convida, isso não acabou pra mim. Não adianta chorar que você não me convida, não adianta chorar que você não me convida. Não adianta chorar que você não me convida, não adianta chorar que você não me convida. A gente foi criado no rabo, não rádio, rádio, eu fui criado dentro do rádio. Você como apresentador de televisão, você é uma pessoa também que se preocupa com o Ibope como certos apresentadores? Eu acho que o Ibope é fundamental, eu me preocupo com o Ibope. O que é? Me preocupo com o Ibope, com o Ibope. Xarope? Não, xarope é você, p***. Eu me preocupo com o Ibope, Ibope. Quero mudar a minha carreira, quero mudar a minha carreira. Minha carreira. Oi? Carreira, pô. Quero mudar a minha carreira. A minha carreira. Eu quero alterar a minha carreira. Entendi. Mudar a minha carreira. Carreira. Mas que tipo de carreta? Os caras estão me gozando. Não é carreta. Carreta é o c***. Eu quero mudar a minha carreira. Mudar o rumo da minha carreira. Estamos sem condições aqui de entendimento, a gente vai terminando aí a nossa matéria. Não, mas eu não entendi nada. Não estou entendendo. A gente vai... Mas como não dá, mãe? Eu preciso falar da minha carreira. Você me entrevista e não deixa eu terminar de falar aqui? Repórter Carlos Caramuzio. Não, peraí, pô. Eu tenho que falar que eu quero mudar. Senão o telespectador não vai saber o que eu estou querendo dizer. O que é? Não, não é o que é. Você está me gozando, né, pô? Tá. Tá, termina aí. Eu quero fazer uma outra coisa. Uma coisa que me deixe mais alegre, mais feliz. Não estou entendendo. Carreira. Eu quero ser mais feliz, pô. Pô, mas o cara não me gozando. O entrevistado está, ele se exaltou, repórter Carlos Caramuzio, diretamente para o Pânico na TV. E aí, Carlos Caramuzio, esse é o nosso repórter estudo. A qualquer momento ele volta, Carlos Caramuzio. E agora, senhoras e senhores, um convidado de altíssimo lugar. Ai, 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 ele que veio aqui, neste humilde programa, lançar a sua carreira solo. Quem? Quem? Ele. Quem? Ele. Quem? Quem? Melhor James Júnior! É Júnior! Acompanhante Elvis. Vai Júnior! Vai Júnior! É Júnior! Júnior! Gol ar, tudo bom? Fala, Belão! Beleza? Tudo bom? As mulheres se desesperam. O que é isso? O Júnior é um joelho. Mestre pior. Olha aí o maloqueiro. Mestre. Irmão mesmo. Beleza? Irmão melhor. Senta aqui, é isso? Pode sentar aí. No meio da roda, Junão. Ih, que medo. No meio da bagaça. O cachorro te tratou bem? O Elvis. Tratou. Esse é Elvis. Esse cachorro, ele fala batata e pizza. É verdade. São duas palavras que ele fala, a qualquer momento ele pode falar pizza e batata. É mesmo? Exatamente. E um ótimo dia também. Tudo certo aí. Por que você está se separando da sua irmã? Que é isso? Eu não estou me separando da minha irmã não, velho. Como não? Não, não. Está aqui na pauta? Se você fala isso, a gente está lançando um CD novo agora, velho. Os dois aqui, ó. O primeiro é seu. Ah, não. Alf e Betta. Alf e Betta. Esse é bom, hein, cara? Bom pra caramba, hein? Só não fotografaram porque eles fugiram correndo. Esse é dele, ó. Eu tentei levantar a máscara e ver quem eram os cantores porque fiquei curioso, porque é muito bom, né, cara? Você encontrou com eles lá atrás? Encontrei, eles passaram correndo por mim e quase levaram na carreira. Depois que você achar de novo, você pede autógrafo, velho. Muito bem. Se eles não levaram, eu vou levar. Muito bem. Muito bem. Eu quero saber o seguinte. Quem vai fazer a primeira pergunta é a nossa querida Sabrina. Oi, oi, oi. Me conta do filme, tá lançar o filme agora também Aquário? Vou lançar o filme em dezembro. Segura pra mim, pô, obrigado. Então, a gente vai lançar em dezembro, vai sair acho que já 5 de dezembro já no cinema. Logo, logo tá indo o trailer. O CD em outubro, já primeiro de outubro já tá saindo. Eu tenho o primeiro vinil deles Maria Chiquinha Você que é a Maria Chiquinha, né? Tem mulher a Maria Chiquinha e gostosa Essa história de eles saírem com carreira sola é séria Inclusive, foi movimento de uma clonagem A NASA fez uma pesquisa Você está sabendo disso ou não? Não De genes e tal Nós temos aqui a foto Olha aqui Atenção para a foto, gente Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Veja você Nossa Parece o Daniel e Vides, Júnior A Maria, a Maria A cara do Júnior Veja o que aconteceu Que bom, Júnior Você está entendendo o que está acontecendo? E a santa de Júnior? A santa de Júnior Na tua cara É, a santa de minha cara ficou, meu, ficou mal A santa é você e você a santa Eu sou a santa A santa de Júnior ficou melhor de Júnior do que a A santa de homem e mulher Ali eu te beijava na boca, hein? Calma a boca, eu não entendi o que é Perfeita, perfeita, rapaz Nem fraquece os irmãos Muito bem Queria fazer uma pergunta para o Mestre? Pois não Deixa eu só aproveitar aquela pergunta do filme Pois não O filme chama Aquária E o nosso filme está saindo agora de primeiro Chama Identidade A gente sabe que tem uma mulherada forte no teu pé Você não tem sossego, muita afanta Quando você quer dar essa pecada, como é que você faz, velho? Por favor, bola Olha o linguagem Olha o linguagem Ele vai pegar a mina O cara anda com 30 seguranças Cailão, ferruja, aqueles vagabundos Como é que você faz que o cara não sai do seu pé, velho? Bom, é... Então, é uma questão de... É... De dar um dinheiro pro baile Não, não, não A gente arruma um jeitinho Sempre dá um jeito Isso aí não é um problema Na santa feia você manda ele bater ou não? Não, não Ele trava muito carinho Ele trava muito carinho E aí, cunhado, você está bem? Que cunhado, refeita Não, pô, não pode chamar o cara de cunhado Ô, carioca Não, peraí, pô Fica na frente Ele é sempre engraçadinho, né? Você conhece o Carlão Ferruja, não? Pô, cara, eu conheço Mas de todo mundo existe um pepe, tá ligado? O pepe O pepe está aí também O pepezinho a gente chega a baixo Do Ferruja, ele só conhece o perro Se você quiser a gente ir do programa Se você quiser Não, não Ah, não Você é que manda, velho Não, por enquanto eu deixo ele aí Mas se ele for mais engraçadinho Se eu quiser um saco, você pode fazer É, beleza Tá bom Muito bem Eu escuto direto o programa de vocês, viu? Outro dia eu estava ouvindo vocês falando de mim Falando bem ou falando mal? Aliás, a gente vai lá, viu? Acho que dia 6 agora Boa, boa Boa Estaremos no programa lançando nosso CD Boa 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 Lançamento, vamos tocar o CD inteiro Todas as partes Vamos tocar o CD inteiro Dia 6 agora Dia 6 de... Dia 6, é Temos ouvinte na linha, veja você Ai, ai, ai Ouvinte não, telespectadores, né? É, vamos ouvir Vai, burro O cara está no telefone É ouvinte da TV Não Você não sabe se... Está com problema na imagem, na televisão? Alô Fala, Evito Quem é? É o Diego Fala, Diego, onde você mora? Eu moro aqui na Vila Prudente Vila Prudente, São Paulo, Zona Leste Manda aí a pergunta E aí, Diego? E aí, Júnior, beleza? Tranquilo, e aí? Beleza Pô, meu, você não tem filme da sua irmã, não, mano? É Filme? Pô Eu tenho um pouco, sim, velho Você tem filme dela? Por quê? Não, tem que ter, né, irmão? Não, na real, assim Tem que ter Tem que ter Porque o irmão tem que cuidar, viu? Lógico que não vou sair, né? Minha irmã, beleza Não, peraí, tem que ter um pouco Eu não sou aqueles irmãos chatos, não O pessoal está namorando E o cara é um cara bacana Eu não tenho problema com isso Tem uns caras que, tipo, carioca, as coisas Folgado Folgado Eu não, cara Olha só Folgado Folgado É aí que os caras folgados é que estão Coloca uma coisa na sua cabeça A sua irmã está aí Pra quem chegar e rapaziada Você conhece o carioca ou não, Elvis? Não, não conheço Alô? É mesmo a raça Pânico na TV, alô? Alô? Pode ligar aqui pra gente Você de todo o Brasil 3153-5000 Alô? 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 Quem é? É o Diego de novo Vai ficar Desliga aí, ô Vagabundo Nunca vi o cara ligando 50 Desliga aí, Diego Calma, boa Vamos mostrar Com carinho Os nossos Vai acabar o cartão do celular Alô? Alô? Silvio Alô? Alô? Casa dos Artistas, né? Alô, quem fala? Não me deixa no barco Alô, quem fala? Alô, moça? Alô? Câmbio de mim, por favor É muita ligação A central aqui Está com problema Deve ter tanta ligação Graças a você, Ju Boa, Juliana Graças Graças a sua presença Aqui Vem cá, você Ó Qual é o seu nome? Oi, Juliana Fernanda Oi, Juliana Oi, Carioca Primeiro Tem pedágio aqui, não, moça Vamos lá O que vai dar? Oi, meu nome é Fernanda Eu queria saber quando que vai lançar o próximo CD de vocês Eu sou de... Ah De 1º de Outubro Ah Não, beleza Não, beleza Não, é legal Ajuda a divulgar De 1º Minha 1º de Outubro agora Obrigada O cara é educado, viu Você está pedindo quantas por mês? Só para ter uma ideia Uma base Uma basinha Só para eu pegar o rebar Begou, sabe aquele peixe que vai atrás do tubarão ali? Da baleia Ô, Carioca Vira ele Departamento de Jornalismo está nos chamando agora Departamento de Jornalismo Cadê? Cadê? Por favor Cadê ele? Aí está Nós, como temos uma verba reduzidíssima para fazer esse programa Não liberaram um jornalista de renome para essa programação Mas temos aqui Ele que dirige a van da empresa Que é o motorista repórter Seu Brito Seu Brito Rapidez, Seu Brito Vamos às principais manchetes de hoje Seu Brito Por favor, Seu Brito Pode chegar aqui Seu Brito Rapidez Rapidez, Seu Brito Seu Brito Seu Brito Seu Brito Seu Brito Quais são as principais manchetes de hoje do jornalismo? Franze Diz Diz A Marta Que Verente Calma, Seu Brito Calma, Seu Brito A letra escura também, Seu Brito Calma, Seu Brito Está muito longe, né? Então segue, segue, segue Volta a cobrar de Ana... Vai, Seu Brito, então onde é? Tempo bom Tempo bom Patear o ônibus de chuva Palmas Região Sul Região Sul Região Sul Onde é a Seu Brito? Onde é a Região Sul? É pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Onde é a região, Seu Brito? Pra baixo Bahia Não, não Seu Brito Seu Brito Calma, Seu Brito Calma Tempo de temperatura Vai, Seu Brito Não consigo enxergar onde fica A Venezuela não pode ser, não? Não, Venezuela Não, Venezuela Seu Brito Rodovia Rodovia Castelo branco Com tranjo congestionado Sem quilômetro Olhando na câmera Olha pra câmera, Seu Brito Regado com o Júnior Vai, Seu Brito A estrada que o Júnior pega, Seu Brito Vai, Seu Brito Fala perto aqui, ó Um abraço pra vocês, Júnior Seja bem-vindo A esse povo maravilhoso Não, Seu Brito Tá bom? Quero mais Acabou, não Seu Brito Uma pergunta Uma pergunta Uma pergunta pro Júnior Fala perto Agora é sério, Júnior Vai Agora é sério Júnior Diga aqui pro Brito E o povo que tá aqui Diga no ponto de na boca, Brito Na boca Na boca Calma Vai Você está ansioso pra lançar seu disco solo Não, nunca Ou está querendo voltar com a maninha maravilhosa Ae, Seu Brito Ae, Seu Brito Muito bem, muito bem Muito bem Seu Brito Obrigado, Seu Brito Seu Brito continua lá no jornalismo Muito obrigado Seu Brito, uma salva de volta Seu Brito Toca pra caramba, Júnior Ele arrebenta no chão Será que a família Pimenta tem alguma pergunta pro Júnior? Família Pimenta está em Carapicuiba assistindo o nosso programa Vamos lá conversar com o seu Pimenta, com a turma Alô, muito bem Quem é Olha, ele tá Olha o cachorro Esse é o nosso Beleza, estamos de volta Família Pimenta ao vivo pela RedeTV E olha só quem tem a pergunta aqui A nossa querida tia Neide A tia da família Tudo bem, tia? Tudo bem Eu tô gostando muito do programa Tá muito animado Tá gostando, tia? Tô gostando muito Quer fazer uma perguntinha pro Júnior? Gostaria de fazer uma pergunta pro Júnior Que aí? Faz a pergunta pra ele, vai Ô Júnior Esse CD que você vai lançar agora em hoje Vai ser música romântica? Boa, boa Música romântica? Não, tem música romântica também Mas tem música mais rápida Canta, canta Então, é um prazer estar aqui conversando com você Obrigado, pra mim também A família Pimenta está muito feliz Boa, boa Mas tá bom Então, é um prazer É oiro Libia Pimenta A vó tá viva aí, Rodrigão? A porra Por favor Que que é? A vó tá viva? Que vó? A vó Avô, pô Fala com a vó, velho A vó angelina A vó angelina Põe a vó na fita Põe o fone na vó aqui Vem cá E aí, vó, o que você mais gostou no programa? De tudo Gostou da Mulher Samambaia? Gostou mesmo? Não preferia que fosse o Júnior lá no cano? Também Opa! Mas vem pro cano Pede pra ele ir pro cano, vai O que é o sentido da vovó? Se ele quiser ir, vai, né? Boa, Júnior! Boa, boa, vovó E aí, Emílio Furita? Essa é a vovó Angelina Essa família Olha o que eles prepararam pra gente aqui, ó Pipoca Prepararam, olha, pão de fuma É tudo aqui Dá uma festa pra gente, Emílio Até enfeite de Natal tem, ó Como é que tá atualizado o negócio, ó Meu Deus do céu Aí, quero saber se tem a granola e se tem o açaí aí Açaí? É, ó Não, não temos nada Sabe que tá tomando bomba agora, Carioca? Peraí, ó Pala aí, ó Não tem bomba aqui não, Carioca Vai pro inferno, vai Por favor, Carioca Aqui, ó O que nós temos agora, Pô? Chega, corta esse cara Esse cara é muito chato Esse repórter, estagiário Ele tá estagiário, ele tá começando agora, então ele quer ficar falando Contra-serviço, né? Tô ligado Você, evidentemente, conhece o Dersi Gonçalves Opa! Então, eu encontrei com ela uma vez no aeroporto, senhor Mas eu nunca... No aeroporto Você sabe que nós aqui conseguimos algo inédito de Dersi, que é Dersi fazer um estritismo É verdade Não, é verdade, velho Eu tô falando sério Eu tô falando sério, é que você ficou olhando com essa cara, mas é o seguinte É um material... Eu tô falando sério É um material... Presta atenção É um material Tem 40 anos E ele foi encontrado na Cinemateca Foi restaurado Se perdeu no incêndio da Tupi e tal É a Dersi Gonçalves fazendo um striptease Você já imaginou isso ou não? Tô curioso E nós vamos mostrar... Não, nós vamos mostrar Daqui a pouquinho nós vamos mostrar Boa! Muito legal Muito legal Vamos lá Eu sou a mãe de um lacraia, vem na craia, vem na craia Mãe de um lacraia, vem na craia Esse é o Bane Esse é o Bane que está no ar aqui na RedeTV para todo o Brasil Você pode participar com a gente Estamos agora ao vivo também na internet www.redestv.com.br Liga para cá também, 3153, 5 mil é o nosso telefone Temos até um cachorro aqui, Elvis enlouqueceu Ele vai fazer pergunta para o Júnior Ele está conversando com o Júnior, né? Muito bem, mas aqui como a gente prometeu agora há pouco antes do break Nós temos um material inédito Jamais apareceu na TV brasileira Jamais foi mostrado Que é Dersi Gonçalves fazendo um striptease, um material perdido Uma relíquia Mas você vai mostrar mesmo Claro Pode rodar aí, vamos ver O que é que quer? É ela mesmo, ó É, por favor Vai tirar tudo? O que é isso? Aí ela estava bem, Júnior Faz tempo, hein? Não estava, não? Ela nem me lembrou muito, não É uma cópia muito antiga, nos anos 40 Mas estava bem a Dersi Pô, mas vai ter que ter prova de que é ela É ela, a cara dela É a Dersi Eu lembro disso, eu lembro disso Eu lembro disso, dá uma ideia Minha garota Até o Elvis Olha Olha Tirou tudo Ai, 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 ai O que é isso? Agora vai, hein? O que é que não vai tirar disso? Pera aí Pera aí Pera aí Aí O que é aquilo? O que é aquilo no bico, né? Os dois brigadeiros ali Eu não sei, os dois brigadeiros Olha, Dersi tá louco, ó Olha só Essa média foi boa, hein? Opa! Cala sua boca, meu Deus Pô, Dersi Dersi, um salvo Essa mulher maravilhosa Tá melhor agora Meu querido Júnior A morte já te rondou alguma vez ou não? A morte? Você tá me abrindo Olha lá Ai, filho, para Para Oi? Para Você sabe que a morte nos ronda Eu sei, eu sei Eu tô com uma ideia com ela agora Não Você vai ver agora Dôme Ex-Big Brother Ai, ai, ai Você conhece? Conheço Cara Com a morte Meu Deus Olha lá Essa morte é moderninha, gente Cheio de pílice Tá procurando, ó Procurando Tá aqui Ó, que isso vem Tá? Não conhece, meu Deus Não, beleza Tá bem procurando Ó, Dersi 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 Imagina a morte passando perto A piazinha já assistiu ali, ó Vai lá Segurou Segurou Não, não é Não é A morte tá ficando fazendo a visita A piazinha Ó, tá ligada A piazinha já é pouco mesmo Olha o carequinha Carequinha não quer conversa Olha o medo Olha o medo da morte Olha o cozinho da morte É, lógico Pega, pega ele Calma, tá com medo Calma, tá com medo, né Alvin Fica, deu Que sacanagem Ai, ai É, mesmo É Ai, meu É Mas cadê É, achou? Ai É esse aí? É pra vir uma coriola Se desiste Ele tá querendo saber Cadê o Dômen Ih, goelo Ih, goelo Ih, goelo Tomara que o Dômen bata A morte Dômen é frouxo É, bate, achou 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 ele A espelha do rapaz É ele Olha, olha que feio De alegria do Dômen E vai ver que malha muito Tá parecendo um franguinho Ai, boa Olha, meu Olha que ele tá contente É legal a barriga de chompinho Olha o que ele vai falar Pode me levar uma porrada Pode me levar uma porrada Pode me levar uma porrada Quer ver que tá Chifrão, né Tá bravo, né Tá bravo Tá bravo Bate, Dômen Bate 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 Boa Caramba Boa Ó a cara dela Bate Vocês são fãs demais Chifrão, né Jô, jô, jô Tudo isso tá pra zoar ela Não A morte é que está, rapazinha Cuidado Pode entrar na morte Ai, 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 ai o amor o amor para você está muito engraçadinha fica na sua a mais folgada que tem o Zé vai ficar assustado vai amor não posso a morte está brigando com o fiolho eu achei o amor atenção o amor eu depois que ele viu isso foi um pesadelo depois que ele viu isso podia até ter mas agora lascou tudo ai 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 vocês veem aqui Júnior bonitão desse jeito bonitão as mulheres aqui parou isso aqui vamos chamar batedor vamos chamar tudo aqui porque ele é o Júnior certo é sim é sim não é porque ele sabe cantar dançar é bonito exatamente nós fizemos uma montagem de Júnior sendo frentista de poço vamos ver se alguém daria bola olha você mó cabeção o boné está reto você acha que alguém ia pegar ele assim é abastecendo não dá pra ver a mangueira não dá pra ver a mangueira do Júnior não dá pra ver a mangueira do Júnior Pois não Júnior eu gosto muito daquela música do seu primeiro LP o que você foi fazer o mato a minha chiquinha o que você foi fazer o mato o que você foi fazer o mato o que você foi fazer o mato Ele gosta muito do cabelo que você usa, tá ouvindo? Eu queria saber o que é que você faça no cabelo pra você ficar assim, com os cabelos em pé. É gel de Viagra? Júlio, só um segundinho, por favor. Boa noite, são 7 horas mais 40 minutos. Não consiga, Júlio. Não, não. É um gel um pouco mais consistente, assim, eu queria. É um produto que eu compro lá fora, mas não consigo nem comprar aqui no Brasil. Super bom, Deus chama. É, mas é cola de cabelo ali. É mesmo? É, como styling glue, tem um esquema lá. Já passou, graxa. Graxa, vem que acertei, funciona? Fica louco o bagulho. Fica louco, é nóis. Agora, agora, mudando um pouco de assunto, Zé Fofinho, por favor, pode fazer. Vou mostrar o meu autógrafo, que eu ganhei do Júnior, lá, que amarelo. Boa, Zé! Eu tenho uma pergunta pra ele. Pois não. Eu queria saber se a Sandy... O que que a Sandy é sua? A Sandy mandou um beijo pra você, viu? Eu amo a Sandy, minha namorada. Eu sei. Eu queria saber se ela ficou com ciúme daquele beijo que você deu na Sônia. Ela não tava sabendo, ela ficou um pouco... Chocada. É, foi uma surpresa, assim, pra ela. E ela tinha bafo? Diz que ela tem bafo aqui na Braga. Ele só pegou o sapinho, só isso. Não, eu ouvi vocês falando na rádio, viu? Nós temos as imagens... Nós temos as imagens... Do quê? E foi um escândalo o sapinho que ele pegou da Sônia na Braga. E nós temos essa imagem... Eu não assisti até agora. Você não viu? Nós temos. É porque ele ficou o caso, a bafala. Olha lá. O sapinho ficou com a... Com a bota. O Ronaldinho... É o Ronaldinho Gaúcho, hein? Olha o que aconteceu! O que aconteceu? O Ronaldinho Gaúcho! Que bacanado! Eu compareci no Ceará. Não, o sapinho, o sapinho, eu nunca peguei. Olha, o penereca. O que aconteceu? Sem contar as ricas que vêm depois, velho. Calma. Isso é o de menos. No dia seguinte, você ficou com a boca do Ronaldinho Gaúcho, então? Não, não, vocês estão zoando, mas... Pô, no dia eu fiquei com uma moral na festa, por causa dessa história aí. É mesmo? Todos os caras vieram falar comigo. Pô, tem noção que você pegou a Sônia na Braga. Você teve coragem. Pegou a Sônia na Braga. Eu vou pro telefone agora. Vamos lá. 315356, a nossa linha é direta. Você liga pra cá, entra aqui ao vivo. Alô? Alô? Pra variar, aparece a rádio. Alô, maldito! Calma, bola. Calma, bola. Alô? Olha a pressão, bola. Alô, pânico. Tá bichado. Alô? Alô? Quem é? Alô, bafo. É Francisco. Francisco de onde? É da Vila Matilde, São Paulo. Vila Matilde. Boa, é isso aí. Hugo e Chicão. Você tem alguma pergunta? Chicão da Vila Matilde, falou bem. Boa, Chicão. É isso aí. E aí? Faz a pergunta, Chicão, por junto. E aí, eu quero saber como é que ele se sente. Num país que nem o nosso, que ninguém ganha dinheiro, como é que ele se sente sendo privilegiado? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Quem é que foi, mendio? O que pode crer? Pode crer o que, seu mendio? Mas você trabalha, velho? Você trabalha, seu vagabundo? Não trabalha. Eu pego papel, eu pego lato, o bagulho, quando você esconde por dia, malé? Moleque trabalha de segunda a segunda, velho. E ganha quanto? Ah, trabalha. Você é vagabundo, velho. Eu canto e não ganho. Você é vagabundo, velho. Você canta? Eu trabalho com o Zé Fogê, com os ônibus aqui, ó. Eu vou empresarial, mendio, porque ele é muito bom. Então vem cantar aqui uma música. Vem cantar com o Júlio. Faz um rap aí pra nós, mendio. Você vai cantar o quê? Faz um rap aí pra nós. Não sei o que vocês querem. Pega a viola. Pega a viola. Cadê a viola? Pega a viola aí, dá a viola aí, Júlio. Vem, eu canto. Aquela viola velha. Pega a viola lá. Cadê a viola? Pega a selova, cuidado, hein. É melhor. Isso aqui é chique, rapá. Chique, até brilhando. Peraí, essa é chique, é do Júlio, então. Ó a tua lá, ó. Ó a tua lá, ó. Eu vou daqui ou de lá? Como é que faz o bagulho aqui? Dá a viola. Essa aqui é custa três pau, é pra você. A minha custa 70 quatros. Quer dizer, é igual com a vaquinha, aquele pequenininho aqui, véi. Vamos cantar, então. O que que vai cantar? Mas sai só um aí no bagulho? Mulher samambaia. Mulher samambaia. Eu vou segurar o microfone aqui. Mulher samambaia, bola. Segura o meu e do Júlio. Vai. Perfeito, é isso. Muito boa. Peraí, ô, mendigo. Opa. Você fica na sua, tá bom? Não, mano. Segura o meu e do Júlio. Segura o meu. Segura o meu. Segura o meu. Vai segurar nada. Eu vou tocar com o pé. Pode, segura o microfone aqui. Tá de muita gente aqui. Não tem pedestal, essa porcaria. Põe na boca esse. O Júlio vai contar como, hein? Cadê o microfone do Júlio? Cadê o microfone do seu pai? Do seu, do, do seus pais, que estão de chororó. É seus pais, né? Atenção, vai. Vai só o chororó. Aliás, o pai tá com esquina aí, pai. O pai, eu te salvei. Vem aí, seu chororó. Irmão, vou cantar fio de cabelo? Vou bater. Isso é o quê? O Júlio. O Júlio que eu vou acompanhar. Vai. E aqui? O que tá mais afinado? Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. É que ama, qualquer coisa serve pra real lembrar. O vestido réio da mulher amada, demônio, alô. O vestido do perfume dela que ficou no quarto, sob a penteadeira em cima do saco, elizado no grande amor. E hoje que eu encontrei, me deixou mais triste, o pedacinho dela que existe, o fio de cabelo do meu paletão. E dentro de nós, o amor de Cristo, aquele fio de cabelo cumprido, já esteve grudado em nossos mãos. Valeu, eu canto muito, mano. Conheço até aquela outra sua, conheço todas. Como é que eu? Muito bom, a gente toca violão e tudo. Gostou, não? Muito bom. Demorou, já vai, minha. É nós na cita, mano. Deus me livre, guarde. Você fica na sua. Você respeita. Ô, menino, depois tem que fazer um rap pra mim. O rap é legal. Demorou. O rap é legal. Demorou. Quer fazer um rap? Demorou. Eu não estou aqui a você, mano. Ele quer dinheiro. Claro. Quer dinheiro. Primeiro tem que fazer amizade, depois se toma, né? Ô, mendigo, você respeita o Júnior. Vai fazer o rap ou não vai? Você manda, hein? Vai montando. Pode ser, diz que manda. Eu estou aqui para cumprir ódio, maluco. O que você vai fazer? Qual o rap? O Júnior fora ou você? Não. Aquele do furico. O que é isso, rapaz? O furico. Você está louco. Atenção, atenção. Um tapinho agora. Júnior, nós somos RedeTV. Nesse momento, Falso Silva, creme. Calma sua boca. Falso Silva, entrou um break. O Falso Silva, entrou um break. Entrou um break. Não temos agora. E a gente tem o Júnior. Que clã? E agora, como é que chama lá no SBT? O Gugu? Domingo Legal. Domingo Legal. Domingo Legal. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Estamos restaurados, Emílio. Estamos restaurados. Alexandre Pires. Fala lá. Já Alexandre Pires? Aqui de chapéu, Alexandre Pires? Não, lógico que isso. Parece o Alfa. O Valdigo Soriano. É uma boa hora para você mudar de canal agora. Muda agora. Vai pegar um break na Globo. E o Gugu no SBT. Pode ser no break. Ele está ao vivo. A Globo entrega na terra. Está uma animação lá também. Olha a animação. O Gugu está animadão. O Megão aprendeu a cantar, né, mano? Vamos na família agora. Vamos, por favor. Pode ser. Alô, beleza. Olha a câmera, seu Pimenta. Olha a câmera, seu Pimenta. Onde você vai? Onde você vai? Vai no canto. Vai, meu pai. Vai, que a pimenta está funda. Vai. Vai, que a pimenta está funda. Vai, que a pimenta está vermelha. Vai, que a pimenta está funda. Você quer mão de vaca? O que é isso, Fioda? Fioda. 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 Fioda, algumas palavras desse momento. Palavras de sabedoria para a grande audiência que estamos tendo agora. Senhor Fioda. Uma mensagem para o pequeno Júnior. Júnior, eu sou o pai de todos os videntes, de todos os profetas. Vejo que você há dois anos vai levar um chifre. Que que é isso? Então, aqui vai uma mensagem para você. Não, eu dei, né, aí. Você vai tomar segundo de... Assim. Atenção para a minha mensagem para você. Pois não. O chifre é igual a consórcio. Quando você menos espera, é contemplado. Muito bem, Fioda. Belas palavras. Muito obrigado. Aproveitando agora que estamos com uma audiência monstra, eu quero dizer que daqui a pouquinho, antes do final desse programa, nós contaremos o final dos filmes do SBT e o filme da Globo. Boa, boa. Hoje a Rede Globo... Ele estraga a mão. Uma sessão das dez no SBT hoje, 007 contra GoldenEye. Daqui a pouquinho o final do filme e também teremos o final do filme da Rede Globo de Telefínio. Domingo Maior. Domingo Maior. É aquele lá. É muito bom, esse é muito bom. Muito bom. Liga agora. 3153. 5 mil. Júnior está ao vivo aqui no Pânico na TV. Alô. Vá me ver. Alô. Atenção. Alô. Alô. Alguém na linha? Alô. Alô. Lombe-lombe. O telefone é bom, hein? Vai, de novo. Alô. Alô. Opa. Emílio. Quem é? Nivaldo. Nivaldo, você fala de onde? São Miguel. Isso. São Miguel. E aí? Muito bem, Nivaldo, São Miguel. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para o Júnior aí. Qual o time que ele torce? Qual o time que ele torce? Eu sou São Paulino. Ei. Vira, Emílio. Emílio. Oi. É, pedi pro mendigo cantar o rap, hein? Você quer que o mendigo cante o rap? Isso. Você agora tá mandando o programa. É, o programa é o seu agora, hein? E eu quero que o Júnior não tenha uma ideia. É, você manda, tá? Muito bem. Alô, bola. Falou, velho. Um abraço. Abraço, velho. Tchau, tchau. Tchau. Pois não. Pois não. Você quer que eu faça uma pergunta para o Júnior? Eu gostaria muito de você fazer uma pergunta. Pô, você me pega num momento assim tão... Não, eu queria só, tipo, antes de mais nada, depois eu... Ah, eu ia falar pra família Pimenta um recado, mas agora deixa pra lá. Eu não vou fazer a pergunta. Você pergunta pro Júnior? Beleza. Júnior, é verdade que naquele elenco que você fazia o seriado lá, ó, a cabeça do negro já dá até aquela... Quatro num dia só. Que você toma sete da manhã, outras dez, a outra ao meio-dia e outras... Pô, aí você vai ficar com fama, hein, velho. É? É, não fala assim nada. Já dá, mano. E a mulher samambaia, só não vale mexer nas nossas gavetas. O que você achou? Legal, né? Boa. Você gostou, né? Eu achei bacana. Aliás, eu acho que deveria ter mais samambaia. Pô, ajuda. A regulação da música que estará aqui também, veio dar a maior força pra gente, que é o Felipe Nilon. Ô, Felipão! Como eu achei? Uhul! Fala aí, garoto. E aí, tem 15 anos, que é a maior atestação. Fala, Felipão! Diretamente do Rio de Janeiro, na grande atração. E vai cantar pra gente. Puxa. Vai sangue. Vai cantar pra gente. Melhor eu sair daqui, esse cara é muito bonito, é de café. Boa, boa. Canta pra gente, Felipe. Tudo bom? Então vai lá, todo o Felipe Nilon. Todo mundo! Tudo bom? 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 Só pra poder te encontrar, só pra poder te encontrar. Eu sempre sentava no sofá, começava a interminar, o que faz o mundo ser feita. Eu não tava as horas pra te ver, mas eu respondia ao meu olhar. Eu sou um fã. Eu sou um fã. Eu sou um fã. Se me dá uma chance, sou afim de você Sou de verdade, eu disse que foi seu Se me dá uma chance, sou afim de você Sou afim de você Eu fiz o dia inteiro, só que eu tenho em você Lá da cama no chuteiro, vou passar mais pra te ver Eu espero que o dia você possa me levantar Eu vou usar a manhã de Deus, para deslocar Eu fui salvos fora para te ver Mas ao estudo, eu estava me avantar Gana, 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 deslocar Eu fui salvos fora para te ver Gana, gana, deslocar Eu fui salvos fora para te ver E fica a tempo em ter o artigo que de volte Do artigo que de buna cançoe Temer talvez por que podemos levar Sobre para mim alguma vez Mas sexullecer por farôs Divisor da Palmeira E todo mundo está no medo da barba Seimar bastante agora Pele a pior tempo de estar A CIDADE NO BRASIL